Fala, galera! Aqui é a Diana Zamblosuz, que acabou de sair um jogo de terror novo, muito top! Tava esperando pra jogar há muito tempo e agora a gente vai colocar aqui as mãos nessa belezinha. E não estou sozinha! Vamos lá! Minha Mirella! Jogos de terror que eu amo! Oi! Dá um grito! Ai, gente! Olha a gente tem a bandinha pra jogar jogo de terror na vibe! Eu quero brilhar aqui, a bandinha revolou! Valeu, galera! Bora começar esse jogo! Partiu! Olha, já começa o cara arregaçado! Que gráfico, gente! Passada! Eu sempre me imagino muito bolada no Apocalipse Zumbi, mas a realidade eu ia ser igual um presunto desse que está aí jogado no chão. Ai, que susto! Esses trazem um susto! Obrigada, Michael! Ai, que pariu! Tô muito mal! Meu Deus! Já sofrendo um pior ataque! Sai, hétero! Olha, estamos na operação da nave aqui, galera! Isso é a ar-track, nós! Olha, galera! O banheiro! Gente, ele tem LED na privada! Ah, não! A minha privada não tem LED! Não acredito! Eu vou ter que providenciar isso pra ontem! Ih, rapaz! Tá pegando fogo, gente! Nossa, o jogo tá aqui! Usou a minha armada na minha nave? O que é isso? Ih, caraca! Ai, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter! Olha a parte dele! Eu gosto de fechar a vida! Eita! Ah, o que você está fazendo? Não! 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 Bora, garoto! Bola sua vida, cara! Não! Vamos fazer! eu ia falar ufa tá vivo oi você quer que eu sou de tátil surto me identifico com esse capítulo mano esse é só um piloto de carga ela invadiu minha nave ela fez todo mundo morrer escuta moça podia tá matando podia tá roubando eu tô tão carente que se me pega desse jeito ai meu deus isso deve doer mais do que mil pesco tapas cara juro pesco tapas eu já tô chorando de dor imagina isso a expressão dele de sofrimento e de angústia e frustração de não poder sair daí que isso aqui no chão gente me deram um tipo mágico pra meter terra que porra é essa? uma hora dessa? alguém traz um balde pra esse moço aqui galera pelo amor de deus fala compadre colega encontrei o Elias encontrei o Elias e a gente tá aqui na broderage ele me deu uma faca improvisada e eu tô na função de conseguir ajudar meu amigo eu vou te tirar daí Elias ai meu deus ai calma calma que é isso como é que ataca? gente meu deus o careca me pegou aqui de um jeito olha que são merda me mexeu com o cara errado ah nossa ai bom agora eu vou pegar essa picareta pra mim ah vacilão uau essa parte eu gostei olha bate vai mais de boca isso mano e morreu e morreu eu tô indo pra solitária beleza também tá carente que só de uma companhia ai mete o pé cara ai que susto vai com calma cara Jacó e Elias unidos na missão vambora não move eita 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 o morto vivo tava dando trabalho meu amigo ai tô só pra ver o robô tretando agora e agora eita Elias você não pode nos atrapalhar não move não move você foi imobilizado bom galera foi isso eu vou dormir agora eu acho que vou ai meu deus que experiência foi essa hein deixa o like no vídeo comenta aqui o que você achou e até a próxima é nóis